Fala galera, começando mais um da Carvide BR, então já deixa o like, se inscreve no canal. Estamos aqui hoje na BMW X6M 2016-2017, um carro sensacional, um SUV esportivo de luxo e top de linha e parece uma van de levar as crianças na escola em alta velocidade, carro muito, muito, muito imponente, tipo jogador de futebol europeu chegando para treinar, 4.4, 575 cavalos, 0 a 100 em 7.2 eu acho, em 4.2, 0 a 100 em 4.2 numa nave desse tamanho aqui, você fazer isso aqui chegar em 0 a 100, chegar em 100 quilombois em 4.2 segundos, é muito, é muito motor, é muito motor, eu gosto desse detalhezinho aqui ó, olha lá, tem no farol BMW Adaptive LED ali ó, uns detalhezinhos pequenininhos, tem em bobo, mas que é legal demais na frente desse carro, eu tô um tanto quanto gripado, deu pra perceber aí, nesse e nos últimos vídeos, ó, sungação de nariz o tempo todo, o pessoal da BMW deu uma moral pra gente aqui, pode dar uma mostrada no carro, como sempre né, o pessoal da BMW também sempre dá muita moral pra gente, deixa a gente, deixa a gente fazer os vídeos aqui e tal, carro é zero quilômetro, aí ó, X6M, tá, câmbio automático, 8 marchas, interior branco eu acho né, é um branco meio cinza, meio azulado, um detalhe, um detalhe escuro aqui no meio, teto, achava que essa tampinha era aquela que saia antes, pô, é uma bosta né, não sabe nem o que que tá fazendo, painelzinho aí ó, 330, o Mzinho, tem um detalhe ali, é pra você não esquecer que você tem um, um carro M lá, eles põem M em tudo quanto é lugar, ó, pra você ter certeza que você comprou um carro M, olha lá, o painel, detalhe em carbono, na porta, o volantinho aqui tem a costura, vê se eu consigo mostrar aqui ó, a costura nas cores do M também, azul claro, azul escuro e vermelho, o carro muito bonito aqui, os comandos do banco, pra redar pra trás, pra frente, pra cima, pra baixo, virar de cabeça pra baixo, pra virar a cama, aqui tem o detalhezinho da, da cortininha aqui ó, a cortininha cá, sai fora do sol, a tela de DVD, parece a televisão lá de casa, ó, detalhezinho pra guardar as cores, e olha que engraçado que até o ar condicionado tem as cores M, tô brincando né, porque aí é quente e frio né, DVD, o, 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 a tela multimídia aqui, do tamanho da TV de 42 polegadas, o acabamento, carbono nas portas traseiras também, aqui na soleira tem só um Mzinho, não tem o X6, e o carro muito bonito, branco, interior claro, sensacional, roda 21, o que mais que temos de, de lindo, tudo né, a traseira dela, é um carro, estilo jogador europeu mesmo, pra chegar com as crianças na escola, tirando onda, e é isso aí, tá visto, tá feito, tamo junto, deixa o like aí, se inscreve no canal, é nóis, valeu e tchau!